Olá pessoal hoje eu quero mostrar para vocês essa costura para você fazer em cintos que é três por três eu já mostrei dois por dois e essa três por três é muito bonita né olha para vocês ver que costura bonita e para isso a gente preparou uma solinha aqui furou ela já deixou os tetos passados para facilitar para a gente aqui pessoal nós furamos aqui ó a distância de um furo para o outro 1,8 milímetros aqui da direita tem sete furos e da esquerda seis furos aqui na na flechinha de cá mesma coisa da direita sete furos da esquerda seis furos e a largura que eu coloquei um ponto nove né um centímetro ponto nove e já deixei o centro os tentos passados aqui só para facilitar para nós mais aqui ó da direita ficou nove tentos da esquerda não errado pessoal são treze tentos da direita ficou sete tentos e da esquerda seis tentos é que a gente vai começar com os tentos da direita vai passar a direita vai passar todos eles para cá ó ó ó ó ó passamos o primeiro e vamos passar agora o segundo e vamos passar agora o segundo e são 13 tentos pessoal vamos passar agora o terceiro e passamos o terceiro tento e vamos passar agora o quarto tento e vamos para o quinto e o sexto tento a gente já deixou espaçado aqui só para adiantar porque demora muito passar e é bem simples de passar na pessoa só subir eles aqui eu passei dobrado para aproveitar os tentos mas o amigo não precisa passar dobrado pode passar um por um o arremate ficar igual dos dois lados aqui então o sete da direita nós subimos eles para a esquerda agora o outro lado da esquerda a gente vai começar a trama vamos pegar o primeiro aqui e passar o o primeiro por cima de um é uma trama três por três e passamos aqui o primeiro e passamos aqui o primeiro por cima de um é só porque eu fiz uma coisa e falei outra né pessoal vão passar eu falei por cima passei por baixo né vamos passar por cima de um e por baixo de três ó desta forma aqui ó a gente tá falando uma coisa e fazendo outra aí não vai dar certo né passamos ele por cima de um e por baixo de três aí você passa ele em cima de três e entra lá no primeiro furo que já não é mais da flechinha né passamos o primeiro agora o segundo vai ser ó por cima de dois e por baixo de três ó e vamos deixar esse tento lá de cá e o segundo vai ser por cima de dois e o segundo por cima de dois por baixo de três e por cima de dois aí entra para o outro lado lá também é uma costura muito bonita muito bonita seu cinto vai ficar show de bola agora o terceiro tenta passar por cima de três e vamos passar por lado de cá ó vamos passar ele por cima de três e por baixo de três e vamos tirar aqui ó e por cima de três e por cima de um passamos aqui o nosso terceiro ponto vamos bem devagar com essa suvelte só que eu os furos é muito próximo é um vírgula oito centímetros e os sustento também passamos o o terceiro aqui por cima de três por baixo de três e por cima de um agora vocês observa que a partir do quarto a gente ainda por baixo vamos entrar agora por baixo de um e os três primeiros começa por cima e os três últimos por baixo bom então por baixo de um é uma sequência né um dois três por baixo de um por cima de três e por baixo de três ó e vamos voltar para o outro lado bom então essa passada que foi por cima de um não por baixo de um por cima de três e por baixo de três ó e passamos por outro lado agora o quinto pessoal a gente já passa por baixo de dois ó é muito bonita essa costura e e por baixo de dois distorceu o tempo ficou meio torcido a gente passou por baixo de dois vai passar por cima de três e por por baixo de dois por cima de três e por baixo de dois por cima de três e por baixo de dois aí vai também o furo da frente ó e passamos ela vai ajustando aqui agora falta o sexto tento desse lado aqui ó se o primeiro a gente passou por baixo de um e o segundo por baixo de dois o terceiro o último aqui agora é por baixo de três ó vamos passar em cima de três e por baixo de um para ela ficar três por três vocês observaram que até aqui teve bastante mudança né e aqui pessoal falei das medidas dos furos da dos tentos e falei da nossa medida aqui da lateral né de uma para outra agora o comprimento a gente tá fazendo o custinho que é só para fazer o vídeo mas aí você pode fazer o comprimento que você quiser aqui ó o tamanho do seu cinto então se da direita aqui tinha sete tentos da esquerda tinha seis agora da esquerda passa a ter sete a gente volta o primeiro aqui ó a gente vira ela aqui olha como que tá e volta um para tampar esse espacinho aqui ó bem devagarzinho porque nossos furos ficou muito próximos a gente corre de e emendar um furo com o outro aí passei aqui ó dou uma puxadinha e a sequência pessoal vai ser a seguinte ó por cima de um por baixo de três ó passamos aqui vamos dar mais ajustar isso aqui a gente ajusta depois ó passamos por cima de um por baixo de três vamos passar por cima de três e retornar para o outro lado como a gente veio com esse tento para a direita e agora que vai ser o lado da direita que vai ter sete tentos então sempre o lado que tiver sete tentos você vai um furo atrás e passa ele ó vamos bem devagarzinho porque a nossa furação ficou muito próximo né então da direita agora tem sete tentos vamos voltar a ele e do lado de cá vamos passar por cima de um por baixo de três você vai saber só onde tem que passar porque aqui ó tem a duplinha lá ó ó por cima de um por baixo de três vai na duplinha separa ela então passamos aqui por cima de um por baixo de três agora passa por cima de três e desce aqui no próximo furo e ela já pegou ela já pegou um formato vocês estão vendo que é muito bonito agora se eu passei da direita e para a esquerda é a esquerda agora que vai ter sete tentos vai voltar ele um atrás aqui ó vamos pegar o que tá mais atrás aqui ó e voltar ele e do lado de cá ó a mesma passada ó por cima de um por baixo de três dividindo a duplinha aqui ó é uma trama de treze tentos a duplinha aqui ó e e e e e e e e passa por cima de um por baixo de três às vezes ele sai aqui às vezes a gente tem que puxar ó e 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 a direita agora que vai ter sete tentos sempre o lado que tiver sete tentos você vai voltar ele é um furo atrás e e e e e e e aqui pessoal eu comecei com tentos dobrado para aproveitar o tempo mas você pode não precisa de tento dobrado que você a aproveita mais o comprimento do seu tempo e 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 facilitar nossa passada vamos repetir a passada por cima de um um e por baixo de três e e e e e e e e Aí Aqui tinha sete tentas da direita Na passada pra esquerda A esquerda agora que ficou com sete tentas A gente volta aqui E o lado que tem sete A gente volta Pro outro lado E Do lado de cá Os amigos sabem que não vai mudar mais Nem vai ser Por cima de um Por baixo de três Passamos por cima de um Por baixo de três Vamos passar por cima de três E Usar o furo que não passamos nada nele ainda Olha que Formato bonito que ela tá ficando né pessoal Vamos Agora Esse lado aqui Ficou com sete A gente vai vir aqui Vai voltar ele Não vai mudar mais Vai passar Uma passada de cada lado E pra O vídeo não ficar muito longo A gente vai Fazer o fechamento pra depois No próximo vídeo Pra ficar mais Melhor pro amigo entender né Fazer bem devagarzinho Aqui É Por cima de um Por baixo de três Aí passo por cima de três E Retorno pro Outro lado Agora Desse lado Da esquerda Que vai ter Sete Tentos O lado que tem sete A gente Volta um Voltamos um Do lado de cá Como não muda A gente vai começar Por cima de um Por baixo de três Passamos por cima de um Por baixo de três Vamos passar em cima de três E Entrar no furo seguinte Olha pra você ver Que O seu cinto Vai ficar Show Pessoal Então Pessoal Aqui não vai mudar Mais A gente vai fazer Até aqui E Depois Mostrar o fechamento Pra vocês Então Essa é a parte Um Da nossa costura Para cinto Passadas Três por três Muito bonita E A gente volta Em seguida Com o fechamento Pra vocês Hora pra vocês Verem Como que fica Bonito Né pessoal Muito legal Então gostou Do nosso vídeo Pessoal Compartilha Deixe Deixe o seu like Pra ajudar o canal E Se inscreva no canal Ajuda Aí o canal A chegar Aos Cem mil Inscritos Tá muito longe Mas com A ajuda De vocês Eu espero Que a gente Chega lá Nos cem mil Inscritos Até o próximo Vídeo Pessoal